Hoje, nessa data tão marcante, numa data histórica, num momento único do nosso Parágio do Tuinti, da nossa comunidade, do nosso povo do Tuinti, do nosso bairro do São Cristóvão, hoje nós estamos aqui coroando a nossa rainha Mayara Lima, uma salva de palmas. Eu queria chamar aqui no palco, se a Mayara Lima está aqui, é uma pessoa flamentora disso tudo, né? Eu arrumei muita conclusão com ela, fazendo a minha amiga. Eu queria chamar aqui no palco a Márcio. Cadê a Márcio? Então, gente, chegou esse momento 1. Eu, como presidente dessa escola, todos vocês sabem do trabalho desse trabalho que eu tenho aqui na escola. É um trabalho árduo, um trabalho cansativo. Para colocar o Parágio do Tuinti num grupo especial, não foi mole, não. E permanecer lá por 8 anos, também não foi mole, não. Porque muitos dizem que chegar fácil, permanecer que é difícil. Então, nesse momento histórico, eu, como presidente, eu tinha todo o direito de fato e de direito de coroar a Mayara Lima. Mas hoje, eu convidei o Gabriel Davi para coroar a Mayara Lima, em nome do Tia Liso, em nome da Deja Flor, em nome daqueles que nos ajudam, em nome daqueles que nos apoiam. Gabriel Davi, essa responsabilidade é tua. E mesmo boa noite do Tia Liso, 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 boa noite do Tia Liso. Que honra, que honra estar aqui nesse dia, que honra estar aqui no momento. Onde o samba grita, onde o samba recalha, você está com a nossa cultura, você está com a nossa carnaval. Eu tenho certeza que o Parágio do Tuinti está muito feliz, até mesmo hoje. Faz mais do que esse carnaval inteiro está muito feliz. Eu acho que isso aqui é muito mais que merecido. Você fez uma coisa histórica de estar na voz desse ano e tem o sentido que seu talento vai ser muito longo e muito lindo do que você merece. Parabéns, muito obrigado, presidente, por essa honra. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 E agora, abraça e a minha empresa da nossa maior anima vai colocar a faixa nela. Agora, mais! E agora, mais do que nunca, você de fato e de direito é a nossa rainha da bateria. O nome da diretoria, de nome de todos os segmentos, Alex Bontim, que é um dos gerentores, também da Maela Lima, estado do Paraíso do Quinti. Cadê o Alex? Alex? Mas, por favor, você é o cara também, Alex. Você tem todo o método. Jorge, chega pra cá. Queria chamar aqui a minha filha, a Carol, que é a rainha da escola, pra te entregar. A salva de palma, obrigado. Então, eu quero agradecer a todos vocês. É o momento último, o momento oportuno e agora eu vou deixar a fala, ela é meio acanhada. Eu conheço, muito, 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 muito exato. A Maela sempre eu falava dez palavras e eu sorri, mas hoje ela vai ter que falar alguma coisa. Vou deixar a voz aqui com a rainha da bateria do Paraíso do Quinti. Eu quero agradecer muito a mim, a minha senhora, por tudo que eu tenho conquistado na minha vida. A minha mãe, e sem ela, nada disso aqui está acontecendo. Meu filho, que está em casa curtinho. Eu quero agradecer o Renan, meu marido, que me apoia em todos, tudo. Eu quero agradecer a bateria Supertom, a Espinatom. Minha família, meus amigos, eu queria pedir pra todos, meus fãs que estão aqui. E todo mundo que vem aqui, eu quero agradecer. E, por último, eu não vou agradecer a esse cara aqui, o Quinti, incrível. Eu sou muito feliz e grata por estar aqui no Quinti, porque é um lugar onde portas se abrem. E esse cara aqui, sem prevenção, é para as meninas da comunidade, assim como eu. E hoje ele me apresenta como a rainha de bateria. E eu estou aqui para representar cada uma das meninas que sonham em ter uma gestagem que vão se salvar. Eu estou aqui para representar a nossa cultura, a nossa arte, a nossa bendição de um pouco para as meninas. Eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei de trabalhar com a patrinha. Então, minha mãe, eu gostei. Eu gostei da minha mãe, a 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 minha mãe. Muito, 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 muito obrigada. Rapaz, ela falou, hein? E falou muito bem, Mara.